E aí, parceiro da CBR, se você entrar no canal aí e ver o vídeo, cara, comenta aí com a gente, vamos marcar para andar com a gente aí, que a gente de vez em quando faz uns rolezinhos, vamos andar com a gente aí também, pô. Boa tarde, meninas, meninos e outros. Tudo bem com vocês? Faz tempo que não tem um videozinho da motoca, né? E aí, galera, quais as novidades? Pô, primeiro eu queria fazer aqui um agradecimento a todos vocês aí inscritos no canal. Cada vez crescendo mais, muito bom a gente interagir. E a gente... Vai fazendo novas amizades aí, muito legal. Eu tenho mandado aí os salves para vocês, pelo noticiário de salves, né? Mas... Tem alguma CBR que será que é algum amigo, eu não sei. Não conheço, eu achei que tivesse buzinado, eu tô com a camisa do canal, talvez tivesse reconhecido, mas não sei quem é também, não. Não conheço, não. Não conheço, não conheço, não conheço, não conheço. Porra, galera, viu aí? Roubaram a placa dele. Será que para usar em outra motoca clonada? Só pode, né? Vai ser novidade, hein? Vamos dar uma esticadinha para... Vai aliviar a motoca. Vai aliviar a motoca. É... Faz parte. Olha os cavalinhos. Vai no cavalinho. Não sei como é que é a música. Eu sei que tem a música do cavalinho, mas não faço ideia de como é que canta. Não sei nem o ritmo. Acho que é sertanejo. Mas é isso. Aí eu estava falando dos salves. Da... Que eu coloco no noticiário de salva. Vou mandar aqui um salve falado. Se é que a gente pode entender dessa forma. Então, salve aí. O Robert também. O da XRE Vermelha. Abraço, brother. O Robert também. Robert R7. Abração aí, parceiro. Mandar aí um salve também para o New Life. New Life fazendo o vídeo dele aí dos... Dez mil inscritos aí citando a gente lá. É legal porque a gente vai fazendo amizades, né? E... A motocra é que possibilita isso. Então, a gente vai fazendo amigos aí ao longo dos quilômetros rondados. E aí... Vitim. Vitim, meu consultor master. Um grande abraço, parceiro. Vamos até aqui na frente. Tem um radazinho. E já já a gente volta. É... Outra coisa aí. É... Aqui, ó. O radarzinho. É... A gente... Vai aprendendo também com a galera. Abraço lá para a galera do... O grupo do Whatsapp. O CB1000R. Aí, parceiro da CBR. É esse... Se você entrar no canal aí e ver o vídeo, cara. Comenta aí com a gente. Vamos marcar para andar com a gente aí. Que a gente... De vez em quando faz uns... Uns... Uns rolezinhos. Vamos andar com a gente aí também, pô. O grupo lá do Whatsapp, então, que eu estava falando. O grupo lá do Whatsapp, então, que eu estava falando. Vamos dar um abraço aí para o Cadela Preta. Vamos dar um abraço aí para o Cadela Preta. Vamos dar um abraço aí para o Cadela Preta. Cadela Preta e o Locke MMG. Vem comigo de bike. Parceiro muito doido. É isso aí, galera. Precisamos fazer um novo hangout para falar. Meia dúzia de mentira lá. É isso aí. Tá bom, galera. Então, se você está inscrito aí no canal ou não conhece a front page, dá uma passada lá. Se quiser também, tem o Instagram e o Twitter. Tudo do Vale 11 oficial. E a gente vai interagindo aí. E aí vocês acompanharam, então, os salves, né? Eu mandei aí alguns falados. E teve aí, foi alguns passados aí embaixo. O nome da galera que tem... Se inscrevendo, está se inscrevendo no canal. E o pessoal que a gente interage aí nos comentários. Então, valeu aí. Se você quiser também um salve, quiser deixar seu nome aí, é só deixar que a gente dá um salve aí para vocês. Ou então se inscreve no canal lá. Você está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal. Aproveita, vai lá, fica em inscrever-se e aí você vai ficando atualizado aí com os vídeos que a gente vai fazendo. Vídeozinho urbano aqui, rapidinho hoje. Mas vamos nessa. E enxaqueca? Cara, não sei o que acontece. Caramba, eu dando mole aqui, né? É... O adesivo ainda não chegou, parceiro. Não sei não, cara. Eu procurei... Você até me mandou lá o número do rastreamento lá do Correios, cara. Eu já revirei meu canal de cabeça para baixo e não consigo encontrar para rastrear. Mas ainda não chegou para mim, não, cara. A hora que chegar, com certeza, será publicamente agradecido. Mas por enquanto, não chegou. É isso aí, então. Grande abraço, galera. Salve para todos vocês aí. Valeu, obrigado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri